Tudo bem, pessoal? Meu nome é André Almeida, eu sou o pai do Dom, o Goldinho que começou a aparecer nas telinhas recentemente aí. E hoje eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês e dar algumas dicas também. E a história dele começou assim. Quando ele era filhote, quase cinco anos atrás, a dona dele me contratou pra fazer um trabalho de obediência com ele, pra fazer um treinamento com ele. E eu fui. Nós fizemos um mês de treinamento e ele precisou sair do local, tava passando por uma reforma lá. Ele foi pra uma hospedagem, ele ficou durante um ano em um hotel sensacional, a família dele sempre deu uma vida muito boa pra ele. E quando ele voltou, depois desse um ano, ela me ligou novamente. André, eu queria dar sequência no trabalho com o Dom, vamos? Vamos. Chegou super mal criado. Eu tenho outros vídeos dele que eu usei pra dar dicas de tão mal criado que ele estava. E um pouquinho depois que nós retornamos do trabalho, infelizmente ela teve que sair do país. E ela me procurou, ela disse que não queria novamente deixá-lo num hotel, porque ela voltaria pro país, mas não sabia quando. E queria arrumar uma família pra ele. E aí, na época, tinha como e ele veio morar com a gente, ele tinha um ano e meio. E desde então, ele me acompanha aí na rotina, no dia a dia. Ele é super obediente hoje, porque ele já fez algumas aulas. Eu tenho um pouco de material dele divulgando aí o que foi feito pra ele chegar onde ele está agora. Por isso, eu tenho esse controle com ele. E depois disso, aconteceu aí essa situação que vocês viram. Eu vou explicar um pouquinho do porquê acontece também. No dia do vídeo, eu estava me preparando pra dormir já. Abri o portão, falei, Dom, vai fazer xixi. Ele levantou, foi pra rua, e aí ele viu o pessoal no bar e não pensou duas vezes. Correu pro bar, e aí eu estava vendo mensagens, eu liguei a câmera e fiz essa gravação mostrando ele no bar. E isso é bem normal, tá, pessoal? Tem outros cães aí que entram em comportamentos parecidos. Normalmente, isso acontece por reforço de comportamento e ambiente. O ambiente por si só, ele já é muito reforçador pra alguns indivíduos. E no caso do Dom, ali é um caminho que a gente sempre passa pra ir na pracinha que ele gosta muito. E o dono do bar gosta muito de cachorro. Então ele sempre dá uma carninha pra ele quando tá rolando um churrasco. Sempre dá alguma coisa interessante pra ele lá. E isso faz com que ele sempre passe lá. Se ele passar na porta e não tiver ninguém, ele não entra. Mas se ele ver que tem gente lá, ele já corre pra pedir carinho. E aí faz com que o comportamento dele vá aumentando, porque as pessoas vão recompensando esse comportamento. É igual quando vocês falam do cão de rua que fica parado na frente da padaria. Ele está ganhando alguma coisa ali, porque se ele não ganhasse, ele não ficaria. E essas situações, pessoal, elas são reforçadas, às vezes, não só por quem está no local, mas também pelos seus donos, quando chegam pra buscar o cachorro, que chega e pega o cachorro conversando, brincando. Isso mostra pra ele que a situação, no geral, ela é boa. Isso também faz o cachorro entender que o dono dele está reforçando determinados comportamentos. E não vai mudar em nada no dia a dia. Normalmente, quando o cão faz esse tipo de coisa, pra ele é bom. E se não é algo perigoso, não tem por que a gente tirar isso dele. O nosso comportamento pode interferir nisso, se nós tornarmos a situação ruim, como aquele cão assustado, aquele cão amedrontado, que chega em determinado local, as pessoas batem o pé pro cachorro sair. Isso faz com que ele perca um pouco daquele comportamento, que poderia ser algo bom pra ele, dependendo da situação. E em algumas situações, pessoal, o que acontece? Às vezes você abre o portão da sua casa e o seu cachorro foge. E aí você corre atrás do cachorro pra pegar. Isso, você está bravo, brigando com o cachorro, às vezes você precisa sair, tem alguma coisa que você precisa fazer, mas você tá lá, correndo atrás do cachorro, porque pra ele está gerando uma atividade legal, e você não está punindo o comportamento dele. Com relação à punição, é um negócio muito amplo, tá? Mas o que faz a baixa da frequência de um comportamento é acrescentar uma punição pra situação. Depois eu posso explicar pra vocês sobre isso. Mas é importante vocês saberem que punir não é agredir, não é judiar, não é bater, não é isso que acontece com a punição. Ao contrário do que os humanos pensam como punição. Mas, se você consegue bloquear aqueles comportamentos, no momento que eles começam a iniciar, eles vão perdendo força. E aí com isso você já consegue um controle melhor de algumas situações. Como eu disse aí, a questão do portão. No caso do Dom, ele tem pouquíssimas punições, porque o reforço dele foi muito maior pros bons comportamentos. Então, ele obedece muito, ele vem, ele entende bem o que nós falamos com ele. E isso faz com que ele tenha sempre bom comportamento. Ele não destrói nada, ele não faz bagunça. De vez em quando ele pega uma caixinha de papelão, papel, ele picota, mas é bem raro. E pra você que tem um problema com o seu cão, é interessante e importante você chamar um treinador no início. E depois o treinador vai passando a lição de casa, vai passando o que você deve fazer, como você pode agir e trabalhar algumas situações pro seu cachorro. Sozinho, você também consegue algumas coisas. Mas se você entender da espécie, da necessidade da espécie, você vai ter muito a ganhar e vai fazer com que o seu cão seja sempre mais obediente a cada treino. E aí você vai ter um cão que te dá muitos bons momentos. E se você souber utilizar as punições e controlar essa situação, você não vai ter um cão desanimado, um cão desmotivado, um cão triste. Você sempre vai ter um cão alegre e obediente. E aí você vai ter um cão desanimado.